Essa é pras meninas que gostam daquelas coisas mais pra frente Ela é bissexual, ela é bissexual Uma hora ela gosta de xota, outra hora ela gosta de pau Ela é bissexual, ela é bissexual Uma hora ela gosta de xota, outra hora ela gosta de pau Com ela não tem caô, ela gosta de ontar maluca Ela chupa, ela chupa, ainda sente machuca Passa a língua na xereca dela, de ingostosinho bebê Senta e machuca,enta e machuca, passo a fila da puta Senta e machuca,ço que machuca, passo a fila da puta Senta e machuca,ço que machuca, passo a fila da puta Senta e machuca, faz isso aqui ó Faz a tesoura e roça Faz a tesoura e roça, roça, faz a tesoura e roça Esfrega a xereca na xereca dela e vem, vem, vem E dá-lhe rajada de chota, dá-lhe rajada de chota Dá-lhe rajada de chota, rajada de chota, rajada de chota Dá-lhe rajada de chota, dá-lhe rajada de chota Eu vou ficar só de canto, olhando essa cena gostosa de você Dá-lhe rajada disso, amor, que delícia Só para quando as tuas gozar, continua aí, não se preocupa comigo não Dá-lhe rajada de chota, dá-lhe rajada de chota Dá-lhe rajada de chota, vê de cima que ela gosta, velho Ela é bissexual, ela é bissexual Uma hora ela gosta de chota, outra hora ela gosta de pau Ela é bissexual, ela é bissexual Uma hora ela gosta de chota, outra hora ela gosta de pau Com ela não tem carro, ela gosta de andar maluca Chupa, chupa, senta e machuca Chupa, chupa, senta e machuca Chupa a xereca, chupa a xereca Senta e machuca pra fila da porra Chupa, chupa, senta e machuca Chupa, chupa, senta e... Abre a boquinha Passa a linguinha na xereca dela e machuca o vagabundo Fila da puta Senta e machuca, senta e machuca Senta e machuca, sua fila da puta Senta e machuca, senta e machuca Senta e machuca, sua fila da porra Senta e machuca, senta e machuca Lorena viaja nessa onda De uma dó pra assessoria e H&M produção